Fala aí galera, tá tudo susto? Voltando aqui com o gameplay de Hearthstone Heroes of Warcraft e vamos fazer a taverna essa semana. Eu já tô fazendo cima do lar, já tá na madrugada porque a gripe tá tensa e tá dificultando a gente consegui gravar esses negócios. Batalha de montagem. Qual o melhor? Grito de guerra, último suspiro, feitiços ou murloc? Monte um deck, escolha um lado e vamos descobrir. Eu já tinha lido até antes porque eu entrei pra ver que será repetida e tal o que que era e beleza. Agora não entendi como funciona ainda. Sei que tem que escolher um dos quatro pra montar um deck, já que eu vou montar um deck agora. Último suspiro, grito de guerra, murlocs ou feitiços. Mas como que funciona essa treta? Cara, acho que eu vou fazer um azulzinho de último suspiro. que só tem uma quest lá de... tem uma quest. Último suspiro ou grito de guerra? O que é melhor pro azul? Tem esse negócio aqui. Tem mais algum sargento abusivo. Esse aqui também. Último suspiro. Grito de guerra, mas esse aqui já entra na treta. Tô na dúvida. Tô na dúvida. Bom, vamos colocando depois em... Depois define, serve? Será que funciona assim? Eu acho que não, mas... Deixa eu não deixar de fazer os negócios básicos. Pelo menos até eu entender como funciona a coisa. Heralto do caos. Se eu fizer de grito de guerra, o que tem ali? Grito. Grito de guerra, legais. Vamos ver. Sargento, claro. Esse carinha aqui. Coruja. Grito de guerra. Grito de guerra. Grito de guerra. Grito de guerra. Já virou de grito de guerra, né? Grito de guerra. Tal, 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 tal. Tá, virou de grito de guerra. Um azul de grito de guerra. Grito de guerra provocar também. Ah, o Argus. Eu faço esse cara aqui também? Boto. Boto, né? Deixa aí. É... Grito de guerra. Grito de guerra. Grito de guerra. Tem um montão de coisa. Mas acho que eu quero o Argus. Mais alguma coisa maiorzinha. Ou tá de boa. Faltam três cartas, né? Então... Não guarde. Tem uns negócios aqui. Posso botar isso aqui. Mas acho que ele já é muito pesado. Deixa eu ver. Tá, 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 tá. O que que tá faltando? Com certeza tá faltando alguma treta muito boa. Deixa eu tirar a parte de grito. Alguma treta muito boa que o Eric não tá colocando. Ah, botei a implosão. Independente de... 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 Do que for. Botei agora... Pronto. Tá bom. Vamos ver como funciona esse negócio. Porque se funcionar... É bom que eu já mato... Mato não. Faltava três partidas ali na coisa. Como já faz uma... Eu tava querendo gravar... Não vou dar spoiler. E aí depois a gente vê se a gente... Quando descobrir como é que é desses quatro lados aqui... A gente vê o que a gente faz. É melhor abrir o ar. Sua alma será minha! Bom, eu não tenho a coin, então eu não vou segurar nenhum desses daqui. Eu nem sei se é... Bom... Sempre que você jogar um feitiço, você recebe três de armadura. Seus lacais com o jeito de guerra, tem mais um, mais um. Isso aqui é bom. Seus lacais com os últimos suspiros, mais um. Tá. Você recebe um bloco, um barrão no fim do seu turno. Ah, por isso tem que escolher um lado. Bom, o nosso é o direito de guerra. Só que isso aqui não tem o direito de guerra. Acho que eu devia ter feito mais ainda só com o direito de guerra. Não sei se isso aqui vai ser útil. Porque se o dele for de último suspiro, que é um Hulk... O bicho dele já... A armadura. Então, um dele é... Milhawk. Ou... Ou... Um Miracle. Beleza. Mais um, mais um, mais um, mais um. Mais um. Ganhou a armadura só pela moeda. Essa moeda é OP, hein? Essa foi OP, hein? Essa foi OP, hein? Deixa aqui de novo. Tipo... O cara não tira quase dano batendo. A única vantagem dele foi isso. O outro... O cara não tirou dano nenhum batendo e a gente continuou... Tá. Com as galera na mesa. Traição! Eu não joguei... Pensando em traição. Eu não pensei que eu estava na arena, não. Ai, ai, ai. Me vendo e... Relembrando... Traição, cara. O maluco tá com as paradas hard lá, hein? Bom, isso aí a gente já tava meio que sabendo que ia ser Mew, né? Ou era Mewra... Ou Mewroco. Mew, Mewroco. Já posso fazer até a treta aqui, hein? Quem sabe que segredos a gente não vai descobrir? Isso aqui ferra a mão dele, né? Direito de guerra. Ok. Eu não sei. Ele tá com oito cartas na mão. A gente pode... Encher. Pra evitar dele ficar fazendo mais o Mewroco louco lá. Isso aqui vai dar, tipo... Ah... Ai, vai matar meu... Meu carinha ali. E vai dar um Blade Fury. Gostei não, hein? Seis cartas. Gostei não. Não se meta com a mulher. Faltou umas bananas aí, meu amigo. Ela fica... Carinha não. Faz sentido. O Beto devia ter pego o cara mesmo. Será isso, pelo visto? O Mewroco tá sempre com mil cartas na mão. Tá certo que duas eu dei, mas... Tá. Então ele tem cinco cartas de verdade. Ele teve que gastar antes pra ele não se... Milar, né? Passo. Eu tenho... Tô tranquilo. Se baixar de novo, tá de boa. Ele não pode baixar de novo porque ele tem que copiar o negócio. Certo. Ele tem vida... Pra... Até dizer chega, né? Fazer assim pra o... Bicho ficar maiorzinho. Um... Doomguardia... Descarta as tretas. A gente pode tomar um... Até é bom isso aqui morrer. Pô... Pô... Que maluco. Tá dando... Vai dar de novo... Pegou na... 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 32. Nós temos 10, 12, É... 16, 18... É... 23. 1. Eu não vou dar TEP porque eu estou cheio de cartas já. Eu não vou botar isso aqui na mesa porque se der o Blade Fury vai ter uma coisa a mais. Eu quis matar aquele porquinho para se ele voltar tudo para a mão, ele ia encher minha mão com uma carta que não é uma carta de verdade. Então eu aproveitei e já mandei naquele tudo mesmo. Isso aqui contra mil roubos não é a melhor opção, porque você não gasta a carta. Você bota uma coisa fraca e não gasta a carta. Tá. Só escutando barulho de armadura ele fazendo. Dez cartas na mão. As bananas que eu dei para ele ele vai ganhar armadura com elas agora. Minha mão está cheia de mar. Opa. Isso foi um erro. Opa. Queimou a formação de quadrilha. Tá. Bom, algo me diz que ele não tem como resolver as trevas, entendeu? Ok. Mas eu gostei. Será que ele pode fazer um mil aqui? Gostei da ideia. Vamos ver o pacote. Aí ele já ficou ali. Pronto. Eu ia fazer coisa para ele. Pá. 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 Não é nada que a gente queria, né? É, eu já tento. Mentira. Tô longe de ter tudo. Falta carta pra caramba, galera. Tá. Funcionou. Mas vamos tentar fazer aquele que o cara fez lá. Vamos tentar. Backstep, preparação, passo fortinho, outra preparação. Telepós, ator do dia. Viscerá. Nossa em quadrilha, brilha de fury. Ele usou traição. Será que vale a pena usar a traição? Deque de facas. Hum. Sumiu. Tá. O base tá aí. Quase o base, né? Que é achar o murlock. O murlock. Mais fácil botar aqui, né? Um murlock. Amor. Um murlock. Um... 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 Uh... que aí faz a treta não sei se eu faço um tradicional ou faço igual a ele que os hoje tem mais espéu se pagar a vida né tipo estocado a traição perdido no baralho a vida vocês têm que ter mais alguma coisa agora agora ajuda a segurar o inicial mas é tipo é bom depois que você mandam assumir a gente vai ter uma goleira na mesa e também segunda então não sei pensar ainda com carinho montando nós estamos montando agora eu coloco ela para rodar o baralho para comprar logo nossas tretas indecisão tão bt porque né vai que surge algo gigante do outro lado que a gente não queria que tivesse eu não sei se eu coloco o com não posso botar um def lord ou não sei se vejo def lord a gente coloca um rota luz da vida mesmo então negócio desse aqui também pedir a vida e robô de cura robô de cura bom de cura a dois robô de curas e mais última carta que já está com muito alto como vão baixar esse custo aí que já está alto para caramba mas algum espel o moto trocada pronto que aí da armadura com baralho meio torto mas vamos ver ok vamos ver se a idéia do cara do mil funciona normalmente nem faço duas montagens de deck né porque demora mas e maluco será que é miro match up é melhor abrir o ar meus olhos estão sempre abertos então sempre aberto eu vou segurar a formação de quadrilho porque se for um meio a gente tem que ir rápido porque interessa aérea que se for de último suspiro aí se for de último suspiro bigode eu nem sei se eu precisava desse bg pensando bem aqui a gente bota nas listas não a mais acho que a galera não tá jogando com um bom coisa do tipo aí vamos ver o que ele vai pegar já vai me dizer que qual é o deck dele o último suspiro então foi uma péssima ideia segurar esse aqui tá o ok vamos lá vamos lá ainda não tenho não tem pressa de dar uma viscera nisso na verdade é que me garante uma vida né isso aqui é um problema isso é um problema isso é um problema porque por que por causa do raptor se tiver o raptor agora vai copiar isso aqui então a gente vai ter que ir para o plano do sumir mesmo posso escolher a necessidade tá eu não tenho raptor senão eu teria feito né acompanhamos um pouquinho sem problemas vamos dar um né piscerou ali e tal recuperamos a vida então com a armadura então 34 muita calma nessa hora próximo turno até posso fazer isso com isso se eu quiser não sei se eu tô no desespero pra isso também vou estar dando carta pra ele eu não tenho como ativar isso sem ser com a coin ou fazendo isso aqui que a gente não quer fazer que eu acabei de falar né B8 sozinho eu vou até gastar a coin pra fazer do mesmo jeito o negócio então não então só vou face não rolar um turno não rolar um turno nenhuma das alternativas era interessante visto isso o que eu faria isso tá tudo com o atmosfiro e tal backstab backstab dá pra gente já fazer alguma coisa se eu quiser se eu quiser posso dar backstab reviscerar um e que mais posso dar o pop no ovo quero dar esse ovo empatona acho que não tá bom tantas opções vou fazer assim só que eu não vou ainda né transformar ali o da pop no ovo que depois a gente faz e consegue matar o 4 quadro direto sem sobrar na mesa essa é a teoria né se eu encher a mão dele e tal num mundo perfeito então eu já deixei ele com dano ali e a hora que eu quiser eu capotar ali eu capoto isso é um problema né porque eu não vou ficar matando isso né então é um problema de verdade passo furtivo muito obrigado tava preocupado aqui já maçã em quadrilha passo furtivo e nada próximo turno que vai ser o showtime showtime pá 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 ou não quase duas horas por voltar ou não pelo visto não e aí 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 em 17 e aí tá recuperando coisa mas já tem 15 17 18 dano ali nossa tomar muito dano é muito dano Tantas opções Ele já deu pop no ovo pra mim Tá Ok Tá fácil hein Vamos pensar aqui com muito carinho Se eu der pop aqui vai sair as aranhas Porque esse aqui foi o último Então esse aqui vai estourar e vai ficar na... Esse aqui vai voltar pra mão Mas eu vou perder minha cura Pra um próximo turno Executar programa Abraço Sobrou aí só as aranhas Certo Certo Ok Treze cartas Eu tenho muito dos carinha Então eu consegui deixar bem limitada a mesa Ele tá com as dez caras Tudo que eu voltei Temos um ator de... Que tira dano na mesa e me dá três de vida Ele pensei que ele ia matar isso aqui Quando ele não matou eu mudei a estratégia Estratégia Eu não quero dar pop nisso Então eu quero voltar isso pra mão Que isso volte pra mão de verdade Então eu vou fazer primeiro Vou voltar pra mão For real Aí agora sim Eu vou fazer sem o Bren Porque o Bren Vai ser para o gran finale no outro turno Mais formação Quadrilha Vou atar com isso aqui mesmo E fazer aqui Foi dez cartas Se bem que eu podia ter tomado um de dano batendo aqui Você viu que eu poupei dano né Que eu troquei com aqui em vez de três fez Mas acho que três dano fez também não seria ruim Vai ser mulher Tá Temos uma traição aqui E de 8 vai ter serventia pelo visto Se eu fizer isso aqui Porque são oito cartas Ainda não o suficiente Certo Então primeiro Bota aqui Que esse aqui morrer Tá bem morto Aí agora Acho que eu também Eu quero evitar todo o dano né Deixa o Bid 8 morrer Não tem problema Aqui A traição aqui Esse aqui Pupar o ovo A gente não quer Então vou fazer A traição aqui Beleza Fazer aqui Pra aliviar mais ainda Dano E dar um dano fez Sete Ok Aliviamos o dano legal 24 Pugnas Ok Ok Eu ainda não tá no turno pra matar Branco Mas Tu vai dar oito cartas E vai tomar só Não Não tá no turno pra matar Então vou fazer isso Vamos ganhar a vida E vamos Fazer ele comprar Mais carta lá Vamos lá Ele tem que andar 24 Nesse turno Ele tem Oito Uhum Uhum Outro Outros polígonos! Aeeeeee! Ele vai tomar... Ah, ele vai tomar muita coisa! Você sabe que segredos a gente não vai descobrir aqui? Não tem problema, minha mão está cheia de merda. Estou quase sem card. Estou sem card. Estou sem card. Ainda faço aqui só de zoeira. Para me dar armadura. Ainda tinha que fazer qualquer spell aqui para me dar mais armadura se eu precisasse, mas aquela ali já estava bom. Bem contado, bem contado. Beleza. Bom, galera. Esse vídeo vai ficar por aqui. Se você gostou do vídeo e ainda não é inscrito aqui no canal, clica aqui embaixo e se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos de Hearthstone, Heroes of Warcraft e dos outros jogos do canal. Não se esqueça de deixar seu gostei no vídeo, deixar seu comentário, compartilhar esse vídeo no seu Facebook e dar o like na sua fanpage no Facebook. O link está aqui embaixo na descrição. Você clica para receber mais e aparecer todos os links das redes sociais aqui no canal para você ficar por dentro de tudo que eu vou por aqui. E também aqui embaixo na descrição, galera, tem várias playlists de Hearthstone para você acompanhar o conteúdo de Hearthstone aqui no canal. no canal você tem o campo lá de busca e você busca o que você procura, grande chance de você encontrar. Tá ok, galera? Então é isso, galera. Falou e até os próximos vídeos aqui no Theon Games e fui!